Olá pessoal, sejam todos sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Olha só, quando falamos em mudanças climáticas, parece ser algo distante da nossa realidade, ou até mesmo discurso de intelectuais. Mas não é. Do jeito que as coisas andam, as mudanças climáticas poderão provocar, em breve, uma catástrofe mundial. Nesse momento, incêndios e enchentes estão acontecendo em várias partes do mundo. Acredito que vocês estão vendo e ouvindo falar sobre os incêndios florestais aqui no Brasil. E como a gente sabe, um incêndio florestal pode começar por causas naturais, como a seca, por exemplo, mas também pode ter origem criminosa. Ao analisar os oito primeiros meses do ano, a área queimada no Pantanal é duas vezes e meia maior em relação à média dos últimos cinco anos. E mais da metade também foi atingida só em agosto. Em setembro, o bioma já teve outros quase 1.500 focos. Além dos números recordes de incêndio, o Brasil também já registra a maior seca dos últimos 70 anos em extensão e intensidade. Inclusive, várias pessoas já foram presas colocando fogo em florestas em várias regiões do Brasil. E como o nosso país está politicamente dividido, tudo pode acontecer. Governo federal, estados e municípios estão buscando, de todas as formas, apagar o fogo que se espalha e, consequentemente, diminuir a fumaça. Incêndios e fumaça que já alcançou outros países vizinhos do Brasil, como é o caso do Peru e da Bolívia. Fumaça que está ameaçando a vida de milhares de pessoas. Os incêndios florestais também atingem os vizinhos do nosso país. Regiões da Argentina, da Bolívia, Peru, Uruguai, Paraguai são impactados com fogo e principalmente pela fumaça. Põe um óleo, é no Peru, os incêndios afetam praticamente todas as regiões do país e já há registro de seis mortes por causa dos incêndios. Na Bolívia, a fumaça provocada pelos incêndios provocou o fechamento de escolas até a suspensão de voos. Por outro lado, a Europa está vivendo um cataclisma natural terrível. A chamada Tempestade Bóris está provocando enchentes em vários países, como é o caso da Polônia, da Áustria e da Romênia. Em seis países, Polônia, Áustria, República Tcheca, Hungria, Romênia e Eslováquia, centenas de milhares de pessoas já tiveram que sair de casa. Em quatro dias, choveu em algumas regiões mais do que o esperado para três meses. Riaços tranquilos viraram rios caudalosos, perigosos. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Olha só, diante do que estamos vendo, não posso parar de repetir. Podemos estar diante dos sinais do fim dos tempos. Sinais provocados pela natureza e sinais produzidos pelo próprio homem. Além das enchentes e os incêndios, estamos muito perto de um conflito mundial. Veja, o que está acontecendo no Oriente Médio e na Ucrânia, por exemplo, pode ser os primeiros sinais do apocalipse. Que a gente possa refletir sobre isso. Que possamos estar preparados para o que ainda vai acontecer. E aqui, peço que você compartilhe este vídeo para que o YouTube divulgue essa mensagem. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tchau, tchau.